Ae, Deus abençoe, olha o que está acontecendo, olha o pão de gasolina, Lu, olha aí amigo, olha, 2024, olha a virada do ano, você está doido, olha lá, olha o que está acontecendo, olha lá, olha lá, tá passando o bem na bomba, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Tá todo regalhado. Tá roçando o carro. Meu Deus. Eu vou bater. Nossa. Vi! Vi! Nossa, bateu. Olha pra vocês verem como que está a garagem do condomínio. Olha, tem umas motos aí que a água tá indo, me parece que até pela metade delas. Tchau. 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 Tchau.